Eleições na Venezuela Coletivos chavistas matam um e ferem dois em frente a local de votação da Venezuela De acordo com informações do jornal La Verdade Testemunhas informaram que os atiradores que chegaram em caminhonetes brancas Seriam membros de coletivos chavistas Grupos paramilitares que apoiam o ditador Nicolás Maduro O ataque ocorreu em frente ao Colégio Eduardo Emiro Ferrer No município de São Francisco, no estado de Zulia E você, o que pensa sobre isso? Você acredita na democracia na Venezuela? AHAHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHAHA